O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Por que razão nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor, louvor e glória a Ti Senhor, Cristo palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós iniciamos a quaresma na quarta-feira de cinzas e iniciamos com um dia de jejum. O convite que a igreja faz e anima seus fiéis, neste dia da quarta-feira de cinzas, era de vivê-lo em jejum, em penitência. E até o evangelho falava sobre isso. Hoje, na sexta-feira, depois das cinzas, se volta ao tema do jejum. E nesse percurso, teremos esta oportunidade de mergulharmos nesta graça que é o jejum. O jejum é uma forma de oração. Uma forma de oração que, bem feito, sendo bem feito, evidentemente, agrada a Deus. E como é que eu faço um jejum bem feito? Uma vez que, na primeira leitura, o Senhor chama a atenção do povo que, nos dias de jejum, ao invés de fazer jejum, eles preferem fazer outras coisas. Ou até fazem o jejum, mas não de um modo correto. Porque o jejum, por ser uma forma de oração, ele tem que ter esse sentido. A igreja, ela nunca obriga ninguém a fazer o jejum. Ela anima. Anima os fiéis a viver essa experiência de graça. Porque da pergunta que os discípulos de João fazem a Jesus, pode soar nesse tom. Por que é que nós fazemos jejum, então? Nós e os fariseus. Seus discípulos não fazem, então a pergunta seria, para que serve? Como se quisesse colocar uma obrigação, todos têm que fazer o jejum. É pela lei, então se é a lei, todos têm que fazer o jejum. Jesus deixa as coisas claras. Quando ele diz que, com essa parábola, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto? No dia do casamento do noivo, podem estar de luto? No dia dos esponsais, no dia da festa, eles vão estar de luto? Não. Mas vai chegar um dia em que o noivo não estará. E aí sim, eles poderão fazer o jejum. A igreja sempre entendeu isso e fez um ciclo litúrgico. Para os momentos propícios para o jejum e os momentos em que não faremos o jejum. Como por exemplo, no período da Páscoa. Nos 50 dias que temos para viver a Páscoa. E também nas duas semanas do Natal, nós não fazemos jejum. Porque o noivo está presente, estamos numa celebração, estamos nos esponsais. Porque ele é o esposo e nós, como a igreja de Cristo, somos a sua esposa. Estamos vivendo as núpcias do Cordeiro. E por isso não tem um motivo para se fazer o jejum. Porém, nesses períodos fortes do tempo litúrgico, como advento, como quaresma, principalmente a quaresma. Aí sim, nós vivemos. Nós buscamos mergulhar nessa experiência e nessa graça. No tempo comum, que é o maior tempo, a igreja anima os seus fiéis a, na sexta-feira, sempre recordar a paixão. E por isso, se oferece o jejum. O jejum não é passar fome. Como falei, o jejum é uma oração. Uma oração em que eu privo de alguma coisa. Se posso me privar do alimento, o ofereço por amor. E sempre por amor, nunca por uma obrigação. Mas se por questões até de saúde não posso me privar do alimento, eu posso fazer o jejum de outra coisa. Uma coisa bem prática nos tempos de hoje, que é algo que é tão forte e corriqueiro na nossa vida. Poderia fazer o jejum das redes sociais, por exemplo. Tem gente que quando a gente fala isso, sente um brívido. Meu Deus, tudo, menos as redes sociais. Não vou viver sem meu Instagram. Como é que eu vou fazer para postar? É um jejum? Por que não? Tirar um dia e ofertar a Deus como oferta agradável de louvor. Senhor, hoje eu vou tirar um dia para estar somente contigo. Não vou fazer nada assim na internet, com Instagram. Não, eu quero estar somente contigo. A oportunidade tanto de fazer o jejum como até um retiro pessoal. A igreja também coloca algumas formas de jejum em relação ao alimento. Tem o jejum absoluto para os que podem e querem. Que é o jejum a água, ou a pão e água. Ou o jejum apenas tomando uma refeição. Você acorda, toma um café da manhã e pronto. Leva o dia. Ou apenas faz uma das refeições. Ou até mesmo faz só um jejum de líquidos. E assim vai. Mas sempre lembrando que o jejum não é uma questão de Ah, vou ter que passar fome. Muitas pessoas às vezes ficam nessa situação. Poxa, eu queria fazer jejum, mas não aguento passar fome. Pois não é passar fome. É uma oração. É uma oferta que você faz. Pode ser do alimento, pode ser de outra coisa. Até para aqueles que têm problemas assim, estão em tratamento, restrições médicas, não devem fazer jejum. Crianças também não. Idosos, pessoas com idade avançada, doentes, evidentemente que não podem. Mas para os que podem, é o convite que este tempo oferece a você. Essa experiência de graça. Porque se obtém muitas graças, se cresce, se fica maduro na fé. E há tantas coisas para se oferecer no jejum. A própria conversão, situações talvez em que eu esteja apegado. Ou demasiadamente preso em situações pecaminosas. Então, não consigo sair. Faça o jejum. São Tomás de Aquino diz que o jejum é justamente uma graça que cura os nossos apetites. Os apetites da carne. É uma graça que vem nos moderar. Vem praticamente harmonizar toda a nossa vida. Jejum é uma forma de oração tão forte. Que o próprio Jesus diz. Que certos demônios só saem através da oração e do jejum. Então, o jejum, ele tem um caráter mesmo de libertação. De nos libertar de situações e de influências do maligno. Como São Pedro diz que ele está sempre nos rodeando como o leão que ruge. Se busca a oração do jejum, esse leão nunca dá o bode. Antes, ele foge. Porque ele vê uma pessoa madura na fé. Então, meus irmãos e irmãs, neste dia que já está terminando, para os que fizeram jejum. Fica aí a graça que se obtém. Mas ainda temos esse período da quaresma que está começando. Ainda temos algumas sextas-feiras que se aproximam. Que poderemos assim, com alegria, viver esse período, essa graça de oração. Há aqueles que gostam mesmo de se utilizar dessa graça. Que não fica só na sexta, mas fazem na quarta também. Para entender que, como não é uma obrigação, é uma oferta que você faz da sua vida. Então, possamos nos aproveitar dessa graça que nos é oferecida. E fazer essa experiência com alegria. E nunca por uma obrigação, um legalismo, como os discípulos de João aqui quiseram colocar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.